Olá pessoal, estamos aqui hoje, né, nessa grotazinha aqui, fazendo mais um vídeo de pescaria. Se caso eu pegar algum peixe aqui, alguma traíra, eu vou estar postando aí pra vocês, entendeu? Então aguarde aí. Se caso eu pegar, eu mostro. Se não pegar, tudo bem. Mas até agora eu peguei só duas, duas pequenininhas, pequenas. Eu quero mostrar grande, mostrar grande. Então aguarde aí. Aí galera, peguei aqui mais uma traíra, observe que é um peixe, um peixe aí muito bonito. E onde eu estou pescando aqui, dá muito esse peixe, que é esse local aqui, local bastante. Aí dá água escura, aonde esse peixe gosta muito de estar. E eu vou ali tentar continuar pescando, ver se eu consigo pegar mais. Olha só pessoal, consegui aqui pegar outra traíra, observe que essa aqui é enorme. Tem quase 40 centímetros de tamanho, ó. Enorme, então é um local que é muito bom de traíra. E se eu pegar outra aqui, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Observe que é um peixe predador, ó. Olha o tamanho do olho dele, ó o dente. Essa aqui é enorme, pessoal, enorme, ó. Olha só. Olha só pessoal, consegui pegar aqui mais outro peixe, conhecido como Yu. Yu, isso aqui é o Yu, ó. Muito comum aqui nos rios, onde eu pesco. É um peixe que tem a aparência de traíra, mas não é traíra, ó. Conhecemos aqui como Yu, esse peixe aqui. Olha só pessoal, acabei de fisgar aqui o mandir, conhecido como mandir sapo. Interessante esse peixe, ó. É um peixe de couro aí. Olha só pessoal, consegui aqui pegar mais uma, dessa vez aqui, uma enorme, de quase um quilo, ó. E tem quase aí 50 centímetros de tamanho. Observe que ela é enorme, olha só o tamanho dela. Olha só. Então aqui, esse local é muito bom de traíra, pessoal. Esse local aqui, ó. Tô pescando aqui nesse local. Um local muito bom de traíra. E vamos ver se eu consigo pegar mais. Se eu pegar mais aqui, eu vou tá aí mostrando pra vocês. Olha só galera. Peguei aqui outro peixe, aqui outro Yu. Observe que esse aqui já é maior que o primeiro que eu peguei, ó. É um peixe que parece com uma traíra, mas não é traíra. Chamamos aqui de Yu. E vamos ver se conseguimos pegar mais aqui, ó. Tá vendo muito peixe hoje. Tá aí, eu peguei mais um. Esse aqui é o Yu. Tá tirando aqui do anzol, viu? Bixinha brava. Vamos tentar tirar do anzol aqui. Vou mostrar aqui de... Olha aqui, ó. Ele parece uma traíra, mas não é. Conhecemos aqui como Yu. Vamos pegar o próximo. Olha só, pessoal. Peguei aqui a primeira traíra do dia. Falei pra vocês que eu consegui pegar um. Consegui pegar um aqui, ó. Observe que ela tem quase 40 centímetros de tamanho, ó. Aqui dá muito esse peixe. E vamos aí tentar buscar mais. Se eu pegar mais, eu vou estar filmando aqui. Postando aqui no TikTok pra vocês verem, ó. Vamos aqui registrar aqui a soltura do peixe. Esse peixe aqui é o Yu. Vamos registrar aqui porque... Esse peixe é muito pequeno. Então... Vamos estar aí... Soltando ele aqui. Foi embora. Tá aí, pessoal. Como eu prometi pra vocês que ia mostrar aqui os peixes que eu pescar na pescaria de hoje. Tá aqui os peixes, ó. Pegamos aqui... Essa traíra aqui enorme, ó. Essa traíra aqui enorme. Pegamos essa outra traíra aqui, ó. E pegamos alguns carais. Tá aqui, ó. Alguns carais. Que muitas pessoas conhecem como beré. Corró. Tá aqui, ó. Então, a pescaria hoje foi boa. Pesca foi boa. Pegamos aí traíra e caralho. Como eu prometi que... Se eu pegasse algum peixe, eu mostraria pra vocês. Tá aqui, ó. Promessa cumprida. Então, até a próxima pescaria. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma